Abre a mente, acordei pra vida, presenciou no Vinicius Pois se dependesse da televisão, abre a mente, seria difícil Dois MC vão cair no banque, banque, o que vocês querem ver? Dois! Matau vai morrer! Vai morrer ou vai matar? Matau morreu! Vai morrer ou vai matar? Vai morrer, vai morrer, vai morrer Vai morrer, vai morrer, vai morrer Aí, eu assisti Gerim e Bender Você falou que tava lá no boteco Eu não entendi, meu mano, tu é muito otário Quis atacar o Bender falando do meneco Aí, falou da vida na batida Cê é no Etiópia, vai se fuder É, caralho, é RFCOP Tá tipo falando igual eu, que aqui tu se fudeu Eu tô de boa, meu mano, no rap aqui cê não apareceu Se fudeu, se fudeu, parceiro vai se fuder Tá defendendo o Bender, a sombra vem defender Mas olha só, então se liga agora na aliança Vai ser só mais um que eu vou matar no clone das sombras Então presta atenção que é mais oito verso Eu tô perverso, tô esperto, eu cego, mando nos peço Hey! Ainda tinha mais, me atrapalhou, vai tomar no cu, rapaz Ah, teu papo é de otário, cê falou que é a sombra É porque nós tá caladinho, já no meio nós te arromba Aí, cê não aguenta, seu cuzão, é tipo dar o sim É pra sentir aqui, é o teu fim É o teu fim, parceiro, então se liga a sombra Porque até no escuro sua sombra te abandona Você não entendeu, então se liga, já faz luz Sua sombra só é da lado quando já tem a luz É, pô, minha sombra some, capícia é uma sequela Para de ser burro, tem no escape É ela, ela sumiu, imbecil, é só tiro de fuzil Tava lá de longe, eu passei e ele nem viu Então se liga, meu parceiro, essa é a parada Ela te abandonou, mais um neguinho na madrugada Você não entendeu, essa é a verdade Você só vai entender quem tiver do seu lado de verdade Fechou, barulho pra batalha Jogando apenas esse round Quem acha que o Gerim foi superior, faz barulho Mas quem acha que o RF foi superior, faz barulho Juraram os 3, 2, 1, Gerim primeiro round Que voltei ao próprio, daquele modelão Outro vídeo do parque aqui, parceiro, tu é pegante, caramba A vibe do pega a visão é desse aqui Vem, geral, pega a visão Vai ter tipo de carro Vem, vem Pega a visão Tira a visão Pega a visão Tira a visão Pega a visão Tira a visão Eu começo dessa vez, agora eu vou no dedinho Na verdade todos nós estamos sozinhos, olha só Então se liga, essa é a pele Tamo sozinho no osso, parceiro, então se rebele Porque eu falo a verdade, ainda falta mais 4 Mas mesmo assim eu vou mandando, parceiro, não desacato Setor Leste, Setor Leste Presta atenção governo, é lá que vem a peste É lá que vem a peste, é repele, ADL Cê é um moleque, moleque É só vive Marielle, bem melhor do que cê manda Que aqui já é a demanda Cê é muito otário, na rima cê não manda Só neguinho, cê é um otário e eu tava na quina Tu que tava na quina, sumiu quando eu tava de cima Aí cê percebeu que aqui eu tô na quina Jogando o som dominó, tudo eu fui em cima da minha mina Então se liga, esse é o requite, dei em cima da sua mina Como? Não pega o quem, não existe Agora eu vou zoar Eu pego, não pega a sua mina Nunca vi, nem vai ver porque ele não existe, ela não vai mostrar Caralho, ele não, caralho, ele não Aí, é ele não, Bolsonaro, eu sou a linha de frente Tu vota 17, 17, fudendo tua mente Aí, eu sou a linha de frente, tu é indelinquente Hoje eu arranquei teu crânio, tu virou, foi indigente Então se liga, meu parceiro, olha só, sem desespero É, eu voto nele, fazendo campanha contra ele Não sei se você entendeu, cê se fudeu É, ele não, ele sim, você não sabe ler, não entendeu? Não entendi, porque cê é muito burro, sei lá, cê é campanha Cê tá ligado, meu mano, na rima não tem manha Cê não entendeu, meu mano, que de uma coisa eu sei Cê é Big Smoke, só foi bala na torreta, já me chama de CJ Uuuuhhhhhh Terceiro, 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 Terceiro Terceiro, caralho Terceiro, roda, casa Terceiro, roda, tudo Não sei se você entendeu, então se liga Porque, parceiro, essa é a minha liga Olha só, parceiro, se liga na parada Você não representa, você é um negão dos bala Você não entendeu, cê se fudeu Hoje vai ser rajada só no Morfeu Hey, eu não sou bala não Tu é muito otário, aqui beijalona Cê tá ligado, é tipo rockball, boa A bala eu só tomo Barcelona É, bem melhor do que você Cê sabe bem, na rima só lamenta É, tô nos anos 90 Tu é diferente, só toma bala de puto 40 Aí pegou, que aqui já demorou Na rima que cê não mandou Tá atropelando o beat, seu escroto Cê é Barcelona, sou Ronaldinho Olha pro lado, toca pro outro Você não entendeu, você se fudeu Já olhou de novo, otário Ah, que merda Pô, cê vai fazer isso, não Eu tô na zaga, que aqui tu é só ramela Cê tá ligado, meu mano Que agora aqui, na rima cê sempre amarela Eu sou bem melhor do que você Eu sou materase Que aqui cê é sequela Eu tô na zaga, tu quer ser o atacante Quando eu te bato, já quebro tua canela Então se liga, tu passou Atrapalha o rendimento Tá mais afobado que o cara que faz o gol E marca o impedimento Você não entendeu Tá afobado, atropela os vestes No final sai a ficar calado Tá parecendo a gama, que aqui não receio Tu foi lá, cheirando a linha do escanteio Aí, eu não vi Para de ser assim Aqui é o teu fim Tu nunca ganha de mim Barulho pra batalha Batalha foi estranhamente diferente Foi Foi apenas esse round Quem acha que o RF foi superior, faz barulho Mas quem acha que o Terim foi superior, faz barulho Tá dando um pouco mais RF de lá no 3, 2, 1 Vamos pro Terim Foi terceiro Wow, que veio daí Vai daí Tudo bem, boa É третьa É quia